Eu acho que cumpre um papel interessante sobre alguns aspectos. Um dele é que permite você ter uma compreensão de nação. Então você tem informações, você tem um conteúdo que lhe permite pensar um país como um todo, lhe permite pensar como um projeto e não como fragmentos do pensamento. Mas ele introduz uma coisa que para nós do Nordeste é importante. Durante muito tempo foi desenhado de uma forma ideológica de que nós nos sentimos inferiores. Que os estados, e aí estou falando do Norte, do Nordeste do país, fosse visto como uma espécie de espaço sem possibilidade e capacidade de desenvolvimento. Eu penso que isso que a Fundação faz e a discussão regionalizada de modo a fazer um estudo localizado, mas de apresentar perspectiva e dar uma dimensão maior do potencial que inclusive acontece. Segundo, introduz dentro da militância de esquerda, no Partido dos Trabalhadores, mas nos movimentos sociais, é a concepção do planejamento. Nós somos formados, a nossa geração, muito até pela demanda e pela própria ditadura instalada, o período difícil, quando o movimento social e o movimento sindical retoma a luta pela democracia e por justiça social no Brasil. O imediatismo, foi aculturado o movimento a isso. Acho que a Fundação, ela permite agora que as lideranças sejam formadas com um olhar da sua realidade nacional, da sua realidade regional, mas aplicando um conteúdo e uma visão estratégica do que pode ser o desenvolvimento econômico, social e político. Então eu acho que isso traz uma contribuição extraordinária e leva em consideração os conhecimentos locais. É uma interação, eu acho muito perfeita e eu acredito que pensar no futuro, pensar nessa sociedade que nós estamos construindo, é preciso, sobretudo, que a gente tenha conhecimento real das coisas, que a gente continue com a nossa paixão, mas que a gente construa alguma coisa com planejamento, porque esse processo vai levar algum tempo e quem planeja pode chegar com mais segurança no objetivo. e quem planeja pode chegar com mais segurança no objetivo.